Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas bem. Hoje eu vou preparar aqui uma sobremesa típica italiana, que é o famoso tiramisu, que é super fácil de fazer. Não precisa levar nada no fogo, no forno, então é realmente muito, muito fácil de fazer. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de 400 gramas de biscoito champanhe, que aqui na Itália se chama Savoyade, 400 gramas, geralmente é um pacote fechado, já de 400 gramas, já a medida certa que eu estou fazendo tiramisu aqui na Itália. Café, sem açúcar nem nada e frio, o quanto basta para você molhar os biscoitos. Depois, 120 gramas de açúcar, um pouquinho de cacau ou chocolate em pó. Aqui eles usam cacau amargo, chocolate amargo em pó. Eu não gosto, então vou usar o tipo Nescau, tá? Mas a receita original é feita com o cacau ou chocolate em pó amargo. Depois vocês vão precisar do mascarpone, tá? Aqui na Itália não tem o creme de leite, como é o nosso no Brasil, então a gente usa o mascarpone, mas o pessoal que está no Brasil pode usar tranquilamente o creme de leite, sem soro, tá? E tem que ser 500 gramas, tá? Aqui na Itália é aquele grande, 500 gramas. Mascarpone. Depois vocês vão precisar de uma colherinha, tá? Uma colherinha, mas bem pequenininha mesmo, tá vendo aquela de café, de sal, que nós vamos ter que colocar nos ovos. E quatro ovos que eu já separei aqui, tá? Separei a gema da clara, porque a clara vai ser batida em neve, ok? Então, quatro ovos já separado a clara da gema. Então vamos lá. Continuando. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser bater o ovo, tá? A gema do ovo com o açúcar, tá? Os 120 gramas de açúcar. A gente vai bater até ficar bem homogêneo, ok? Então esse é o primeiro passo. Eu vou dar uma pausa para bater aqui a clara com açúcar. Aliás, a gema com açúcar, desculpem. Aguenta aí que eu já volto. Bom, eu já bati as gemas com açúcar, tá vendo? Ficou aqui uma mistura bem homogênea. E agora a gente vai misturar no açúcar e na gema, a gente vai misturar aqui o mascarpone. Tá vendo que ele é bem cremoso, tá vendo que ele é bem cremoso, é bem cremoso. É como... é tipo o nosso creme de leite, tá? Um pouquinho mais denso, mas é sempre... muito simples. Pra gente que não encontra aqui o creme de leite, então a gente precisa o mascarpone nas nossas receitas. As receitas brasileiras, né? Que eu quero dizer. Então aqui vão 500 gramas de mascarpone. Aqui a gente vai mexer, tá? Até esse ficar um creme homogêneo. Então a gente mexe bem, 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 até... Tá vendo? Até ficar um cremezinho bem, bem homogêneo. Bem, eu já misturei aqui. Tá vendo? O mascarpone com as gemas e o açúcar. Tá bem cremoso, tá vendo? É muito fácil de misturar. Tá? A gente mistura bem rapidinho. E vamos deixar a parte pra fazer... Pra continuar aqui a nossa receita. Então vamos deixar ele aqui de lado. A próxima coisa que nós vamos fazer... Será bater as claras em neve. Tá? E antes de bater, a gente vai colocar aqui um... Realmente aqui, ó, uma colherinha. Tá vendo uma colherinha de café? Só um piz... Um pouquinho de sal. Ó, uma pitadinha de sal na clara. Pra gente bater as claras em neve. Tá bom? Então eu vou bater a clara em neve e já volto já. Tchau. 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 Bom, eu já bati aqui a clara em neve. Tá vendo? Tá bem durinha. Tá bem durinha. E nós vamos misturar as claras em neve... Aquela mistura da gema, açúcar e o mascarpone. Tá? Misturar a clarinete muito devagar e com muita delicadeza. Tá? Que é assim que tem que ser feito. Tá? Aos poucos. E você vai misturando. Sempre de baixo pra cima. Tá? Nós vamos misturar. Tem que ser trabalhado com... Com delicadeza. Deixa eu usar uma outra colher. Que é melhor pra mim. Tá? Então, com delicadeza. De baixo pra cima. A gente vai misturando. A gente vai misturando. A gente vai misturar. Bom, aqui ó. As claras em neve e o mascarpone, a gema e o açúcar estão aqui. Tá? Já tudo bem amalgamado. Tá? Como eu falei. Tudo vai misturado com muita delicadeza. Tá? Quando se trata de clara em neve, tem que ser misturado de baixo pra cima. E realmente sem bater, mas só misturando com bastante delicadeza. Tá? Então, essa parte aqui tá pronta. Nós vamos passar agora a parte... A parte seguinte. Né? A parte sucessiva. que é começar a molhar os biscoitos no café. Então, a gente vai deixar aqui a parte. E vamos começar o outro passo. Bem, o café tá frio. O segredo é não molhar os biscoitos. Eles não podem estar muito molhados, senão eles vão ficar... Eles vão se desfazer, tá? Então, a gente faz o quê? A gente molha rapidinho no café e já começa a montar. Tá vendo? Só uma passadinha rápida. E já começa a montar aqui no fundo da... da forma, onde vocês podem colocar. Tá? Então, eu vou fazendo esse passo. Repetindo. Não pode ficar muito molhado, senão ele fica muito mole. E... Então, eu vou fazendo esse passo aqui. E volto pro passo sucessivo. Tá bom? Até já. Bom, assim que vocês fizerem o primeiro extrato de biscoito, tá? A gente vem com aquele creme, tá? Que preparamos antes. E a gente vai colocar em cima dos biscoitos, tá? E assim vai sendo até acabarem todos os ingredientes. Ok? Então, a gente vai passar aqui o creme com mascarpone. Vamos colocando aqui. E depois vamos fazer o segundo extrato do doce. Cobre bem, tá? Para que entre nos espacinhos dos biscoitos. E feito isso, a gente vai então passar para a segunda camada. A gente vai passar para a segunda camada. Bem, eu fiz a segunda camada. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a terceira e última camada, tá? Isso vocês vão fazendo até acabar todos os ingredientes. Façam sempre café a mais. Porque o biscoito absorve bastante café, tá? Então, façam sempre um bom de café a mais, se precisar. Tá bom? Para vocês continuarem a receita. Então, vamos lá para a terceira e última camada. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, todas as camadas estão prontas, agora a gente vai vir por fim com o chocolate em pó, pode ser achocolatado, nescau, ovo maltinho, aquilo que vocês gostarem, ou chocolate amargo como é a receita original aqui na Itália. Eu como não tenho e não gosto, então vou usar, como eu falei, vou usar aqui o... o... o chocolate normal, né? A gente vem... e... faz uma boa camada aqui em cima, tá? Até cobrir bem. Uma receita super fácil de fazer, muito rápida, não vai no fogo. Então aqui, a gente tá com o ventilador aceso, aceso não, ligado, né? E coisa em pó acaba voando para o quanto é lugar, né? Então vocês me desculpem, é um pouco a bagunça, mas não dá pra desligar o ventilador que tá calor demais. Aqui, então tá. Aqui, então eu cobrir, tá? Com o chocolate. Agora nós vamos ter que colocar no frigorífero, tá vendo como ficou? Com camadas. Aqui. Agora a gente vai colocar na geladeira, e deve ficar na geladeira por no mínimo 4 horas, tá bom? Então depois, quando estiver pronto, eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou o resultado final, tá certo? Então agora 4 horas no mínimo na geladeira, ok? Depois a gente vê como é que ficou. Até já. Bom, meu tiramisu tá pronto, eu já cortei aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Eu deixei ele um dia para o outro, porque eu preparei essa sobremesa para o domingo, né? E eu deixei um dia para o outro, e como eu falei, o tiramisu tem que ficar no mínimo 4 horas na geladeira, tá? E ser conservado na geladeira também depois. É uma sobremesa super fácil de fazer, fica muito gostosa, tá vendo aqui, ó? Muito macia, super gostosa, super rápido de fazer. Em 30 minutos você prepara essa sobremesa super gostosa, tá ok? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês, não se esqueça do joinha, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque pode interessar também a outras pessoas, tá ok? Beijo grande e obrigada por assistir. Tchau pessoal.